Fala rapaziada, Vitor Doria aqui com vocês, vamos falar do King of Mets e Queen of Mets que aconteceu ontem à noite lá em Floripa, dentro do aeroporto, muito maneiro isso né, fizeram um ringue legal pra caramba, o tatame do King of Mets é bonito tem um tamanho bom, não teve problema de fuga, isso sempre me chama atenção, achei muito legal, inusitado acontecer dentro do aeroporto e o aeroporto de Floripa, pra quem não sabe, é um dos aeroportos mais bonitos que tem cara, muito maneiro, sofreu uma reforma enorme e ficou bonito demais, tem uma área externa muito bacana, tem um shoppingzinho muito legal, é muito bonito né, Floripa é fantástico então o aeroporto tá fazendo jus à cidade em que está, é muito bom, então aconteceu lá ontem à noite eu não sei de que forma foram escolhidos os atletas pra lutar pra participar desse King of Mets e do Queen of Mets eu não sei se tem a ver ranking, mas eu não me informei antes de ver isso aí tudo, então não tenho noção se você souber como é que foram escolhidos os atletas, depois me fala aí, porque eu não entendi muito bem o critério de escolha provavelmente deve ter gente que não aceitou, que não pôde lutar, ou que estava lesionado e aí foram colocando as pessoas depois né, eu não sei, eu não sei se tem a ver com ranking, deve ter, mas eu não sei então olha só, o King of Mets foi peso pesado né, foi até 120 quilos que eu acho, o meu vai reclamar comigo os gordinhos vão reclamar comigo mas eu acho muito justo ter um limite de peso máximo né cara, mais de 120 quilos pra lutar jiu-jitsu, não sai luta não sai luta cara, é muito complicado você porra lutar com um cara de 150 quilos, 140 quilos né, e assim dois caras desse peso lutarem, não sai luta né, é uma luta muito, porra tem raríssimas exceções em lutas que porra tiveram uma movimentação de dois caras de tanto tamanho, de tanto peso né, então eu acho que essa regra da AJP eu sou a favor dela, de ter um limite máximo de 120 quilos, 125, o que quer que seja, o UFC tem essa regra o AJP tem essa regra, vários eventos tem essa regra né, tem esse limite de peso eu acho melhor, pô, mas você tá eliminando os gordinhos, pô, os gordinhos dá uma perda de peso aí né chega 120 aí, 125 e pronto né, pô, vamos aliviar galera, porque pô, mais de 120 quilos tá com o negócio assim é muito complicado cara, não só pra mim, mas pro próprio cara pesado também é muito complicado entendeu, é muito ruim, não sai, não sai técnica, não sai movimentação boa, é muito ruim e não é saudável né bicho, se o esporte prega saúde, porra, não dá pra ser, ter 150 quilos não é legal, não dá pra ser saudável com 150 quilos, é complicado demais, entendeu, então porra é minha opinião, eu acho ruim não ter um limite de peso máximo na IBDF, nas outras competições mas a AJP eu acho que saiu na frente nisso aí primeira luta do King of Mets, dos homens lá, então foi o Roosevelt Souza, meu brother Roosevelt Souza contra o Gerard Labinski, o polonês né cara, o Roosevelt ele tá num momento muito bom da vida dele, graças a Deus eu torço muito por ele, é meu amigo, gosto demais dele e ele tá, ele descobriu assim, do tempo que a gente se conheceu, lá atrás quando ele veio aqui pra Miami vindo lá do Rominho, lá do Romulo Barral pra cá pra treinar com a gente na Fight Sports ele descobriu um jogo dele cara, que porra meu irmão, vou te falar, tá desenvolvendo e tá muito difícil de bater que é essa porra, essa guarda fechada que ele faz, que ele sobe na perna ali não tem como salvar meu irmão, pega a chave de pé ali de tudo que é lado e ele pegou o Gerard Labinski, uma chave de pé logo no início da luta, com muita tranquilidade que ele chama, levanta o cara, o pé fica voando ali ele pega meu irmão e aperta, e quando ele aperta não vai, não tem como arranca fora, não é à toa que o Labinski perdeu, finalizado e não voltou mais pra lutar porque machucou o pé, entendeu é muito difícil, essa chave de pé do Roosevelt é muito brava do outro lado, a primeira, comecei a luta aqui, comecei a falar das lutas esqueci de um detalhe, alguns detalhes, bom, primeiro a apresentação dos atletas foi bem legal e tal, aquela coisa toda eu gosto muito do Carlão Barreto, é um cara que é brother e tal é gente boa pra caralho, a gente treinou junto, lá atrás mas porra, ele tá gritando demais, cara, eu falei isso no último evento tô falando de novo, cara, o Carlão grita demais, é muita gritaria eu não sei se, mais uma vez, se a JP tá brifando ele pra ele fazer dessa forma uma pegada meio Galvão Bueno, mas muita gritaria, muita gritaria e às vezes incomoda um pouco, mas porra, é um cara que dispensa a apresentação um cara que tem o nome gravado aí na história do Jiu Jitsu e que eu tenho muito respeito por ele, podia gritar um pouco menos vai ficar emocionante igual, pode ter certeza e eu acho também que ele podia pegar uma, ele me deu uma informação boa porque eu estranhei que a Bia Basílio foi lutar no Queen of Mads e apareceu Atos, né, eu falei, pô, não é Atos, cara é Almeida, né, mas parece que tem uma joint venture ali da Atos com a Almeida pro AJP que ela tá entrando como Atos, apesar de não ter nada no kimono né, eu achei estranho, mas depois ele explicou bom, então, primeira luta ao Roosevelt com o Geraldo Abins ah, teve outra coisa, outra coisa, na apresentação dos atletas pô, quando tocou o hino nacional, cara, brasileiro pô, a Bia Mesquita tava de fone pô, não rola, né, Bia não dá, cara e pior é que o Patrick, do outro lado né, o casal 20 e o Double Trouble tava de mão na cintura pô, vamos respeitar o hino, galera vamos respeitar o hino, parada séria, pô vamos dar o exemplo a Bia de fone desse tamanho grandão na cabeça e o Patrick de mão na cintura e no pra baixo, né pô, vamos respeitar o hino, galera, é importante é a gente profissionalizar isso aí é, voltando aí, segunda luta, então falando do Gaudi, né Patrick foi lutar esse campeonato, cara eu não sei como é que tá a cabeça dele mas, porra, ele tá numa situação complicada porque na mesma chave tinha o Roosevelt, né, que é amigo que eles moraram juntos aqui um tempo em Miami e ficou amigo, né não dá pra não ser amigo do Patrick ele é muito gente boa e o Wallace Costa, cara, que é GF Team né, que era o time do Patrick até outro dia, né aí ele foi pra Drinhardt, Aliança e o Cacete A4 mas, cara, eu fico só imaginando o coração do Patrick quando ele teve que ficar de frente com o Wallace Costa de frente ali pra lutar a primeira luta e ter, porra, o Júlio, professor da GF Team professor do Patrick desde sempre porra, dando córner pro Wallace, né que é o óbvio, né, porque é GF Team eu imagino que o Patrick, ele tem esse coração, né que ele é muito maneiro, muito bonzinho muito, assim, a cabeça dele eu não sei como é que ele reagiu ali eu acho, eu tenho uma opinião né, e até conversei com outro amigo aqui hoje perguntei, que chegamos na mesma conclusão ali eu achei também que o Patrick deu uma aliviada naquele braço ali do Wallace Costa cara, eu não vejo o Patrick perder aquele braço eu não vejo o Patrick perder aquele braço ele pode dizer depois que não conseguiu pegar que tentou de tudo mas eu senti que ele deu uma afrouxada proposital, será? não sei, achou que de repente podia ganhar de outra forma e não quis machucar o amigo eu não sei, realmente eu não sei eu tive a impressão de que o Patrick ficou um pouco abalado ali pelo coração que ele tem e ele não deu, porra, não deu a esticada que tinha que dar ele no final pra pegar o braço do Wallace posso estar especulando então o Patrick perdeu a luta pro Wallace porque foi 2x2 e na JP quem pontua depois quem pontua por último ganha, né se ficar empatado é critério de desempate pontuar por último então foi 2x2 aí terceira luta aí bom, eu vou falar todos os homens depois eu vou falar todas as mulheres, beleza? então depois o Roosevelt voltou pra lutar com o Gabriel Oliveira duríssimo o Gabriel Oliveira duríssimo não tava pra brincadeira o garoto o Roosevelt conseguiu ganhar dele apagar das luzes ali de 1x0 conseguiu uma vantagemzinha e ganhou de 1x0 do Gabriel Oliveira nessa segunda luta indo pra semifinal é isso indo pra semifinal do outro lado o Wallace veio lutou com o Fernando Tsushima lutou com o Fernando Tsushima e ganhou de 2x0 também uma luta assim meio truncada meio difícil e porra amarrado um pouquinho, né o Wallace apesar de ter um ter um jogo muito forte principalmente de meia guarda, né e sobe muito bem raspa muito bem dali ele quando não tá no melhor do jogo dele ele tende a segurar um pouco a luta é um cara muito forte tem até no que o Mondei tem que fazer força mesmo sei lá, um negócio desse aí força, grosseirinha um troço desse eu gosto um modo estilo ganhou ali então foi pra semifinal então a primeira semifinal o Roosevelt com o Patrick os amigos aí lutando de novo então o Patrick pegou o Wallace Costa na primeira luta e foi pegar o Roosevelt na segunda luta olha a cabeça do cara, né complicado o Patrick começou ganhando acho que começou ganhando 2x0 aí o Roosevelt empatou e depois atropelou foi 7x2 a luta ele passou a guarda no finalzinho ali tava 4x2 o Roosevelt conseguiu passar a guarda do Patrick no momento certo que o Patrick armou a raspagem o Roosevelt conseguiu passar passou muito bem jogou a âncora ali e garantiu a vaga na final o Patrick ficou de fora nessa aí do outro lado da outra semifinal o Wallace com o Gabriel Oliveira outra luta dura 3x1 pro Wallace o Wallace passou a guarda do Gabriel Oliveira lutou bem também achei que ele foi até mais solto nessa luta e foi pra final com o Roosevelt a luta final cara o Roosevelt e o Wallace se respeitaram demais na minha opinião os dois queriam puxar pra guarda o Roosevelt foi mais rápido conseguiu puxar pra guarda mas o Wallace entrou e nem se acanhou amarrou a luta inteira ficou 5 minutos abraçado no Roosevelt sem mexer literalmente sem mexer e aí ele tava malando pra caramba porque o árbitro quando abria a contagem de amarração ele ia lá e ficava em pé aí a contagem tem que parar quando ele bota os dois pés no chão então ele botou os dois pés no chão a contagem parava e ele ajoelhava de novo fez isso duas vezes acabou 5 minutos aí foi pro Golden Score e o Roosevelt conseguiu chegar na meia do Wallace porque na verdade a raspagem do Wallace é de meia então é muito arriscado chamar um cara como o Roosevelt como um monstro de forte na meia pra raspar no Golden Score então eu achei que foi um erro de estratégia do Wallace ali ele puxou o Roosevelt chegou na meia e ganhou um ponto acabou a luta foi campeão Roosevelt Souza meu brother campeãozaço merecido nada obrigado né lutado esse moleque tá batendo aí pra ser campeão um tempão fico feliz por ele gosto todo mundo sabe gosto muito do Patrick também mas o Patrick eu acho que não tava no melhor momento dele não de técnica nem de gás nem de nada disso mas não era um campeonato favorável pra ele porque lutar com Wallace Costa lutar contra o Júlio lutar contra o Roosevelt sabe porra abala o coração eu sei que o Patrick é um cara com coração mole difícil ainda tem a Bia lutando do outro lado torcendo por ela no corner dela e tal complicado complicado pra caramba né então mas tá de parabéns o Roosevelt o Patrick voltou depois pra lutar o terceiro e quarto lugar perdeu também não tava no melhor momento dele realmente não tava não era o dia dele ele não conseguiu ter vitória nenhuma nesse campeonato torcendo por ele aqui pra ele tá bem no mundial agora tá vindo pra cá hoje se eu não me engano e torcida por ele aí do outro lado as meninas Queen of Match começou a Bia Mesquita com a Alexa Yannes que eu não conhecia foi uma luta bem fácil a Bia simplesmente chamou na guarda e pegou o braço com muita tranquilidade não teve dificuldade nenhuma do outro lado do outro lado do outro lado a Nathalie Ribeiro a Tatá Ribeiro da Checkmate lutou com a Bia Basílio lutão lutão aliás tinham duas lutas que eu queria ver três a Nathalie Ribeiro com a Bia Basílio a Bia Basílio com a Bia Mesquita e a Nathalie com a Bia Mesquita então aconteceu tudo isso que eu queria ver então a Nath Ribeiro ganhou da Bia Basílio por 5x1 porra lutou bem demais chegou nas costas muito bem lutou muito bem chegou nas costas ali chegou muito bem depois a Bia Mesquita lutou com a Brenda Larissa a Brenda é pequenininha ela é ela é ela é ela é pluma feminina ou galo acho que é galo nem sei agora cara ela é muito pequenininha o que eu tava fazendo naquele meio daquela galera grande ali né mas é o King of Match não tem negócio de peso né é é todo mundo né então muito louco aquilo ali então a Brenda realmente eu não via muita chance apesar da Brenda ser uma craque a Brenda Larissa ser uma craque de jiu-jitsu eu não via muita chance dela se arrumar alguma coisa nesse campeonato entendeu é uma chave muito complicada pra ela Bia Mesquita conseguiu chegar nas costas da Brenda Larissa e finalizar no estrangulamento do outro lado a Nath Ribeiro foi lutar com a Duda Tozone que no campeonato que no campeonato é chamada Maria Ono eu acho que cabia ao Carlão ter essa informação e porra chamar ela de Duda Tozone ali apesar de que o nome aparece ali o primeiro e o último nome né então aparece Maria Ono então pra quem não sabe a Maria Ono é a Duda Tozone né sua mesma pessoa então a Tata Ribeiro ganhou bem ali chegou na Duda Tozone bem pegou o braço também a Duda é bem mais fraquinha que a Nath Ribeiro então também era outro confronto que pô não via muita chance né a Bia Mesquita na outra semifinal lutou com a Bia Basílio essa era a luta que eu queria ver muito queria muito ver essa luta e foi uma luta duríssima muito respeito de ambas as partes foi pro overtime e foi decisão dos árbitros pra Bia Mesquita então a Bia ganhou da Bia Basílio a Bia Mesquita ganhou da Bia Basílio no overtime por decisão 0x0 de tudo né aí a Nath Ribeiro lutou com a Brenda Larissa e finalizou no triângulo também com bastante tranquilidade muito por conta da pujança física da Nath e por o tamanho a diferença de tamanho de força entre elas é brutal muito complicado pra Brandinha conseguir arrumar alguma coisa ali com qualquer uma dessas meninas e foi pra final junto com a Bia Mesquita então Nathalie Ribeiro e Bia Mesquita outra luta que eu queria ver que acabou acontecendo na final e foi uma luta muito brigada a Bia marcou o primeiro ponto uma vantagem logo no início e conseguiu manter ali até o finalzinho que era no finalzinho a Nath foi puxou pra guarda no finalzinho não faltando mais de um minuto até puxou pra guarda conseguiu subir e arrumar uma vantagem que ficou discutindo voltou pra VAR pra mim não tinha nem dúvida que foi vantagem não tinha nem dúvida né não tinha o que falar ali não sei porque eles voltaram tanto na tal da revisão ali do VAR é muito claro pra mim a vantagem da Tata Ribeiro sobre a Bia Mesquita ficou um pouco assim esquisito porque a Bia sabia que se ficasse valendo ali aquela vantagem aquele ponto a Nath estaria na frente e foi o que aconteceu ela ganhou foi um a um a luta né uma vantagem pra cada lado mas como a Nath a Tata Ribeiro conseguiu o ponto depois né marcou no final o critério de desempate quem marca no final ganha a luta então ela ganhou e foi campeã do Queen of Mets eu não sei qual foi a premiação em dinheiro não sei que tipo de grana que pagaram depois vou procurar saber mas o rei e a rainha do tatame Roosevelt Souza e a Nathalie Ribeiro né então foi foi uma foi uma um evento o que que tem o Roosevelt seis mil dólares seis mil dólares ó a patroa aqui já falou que o Roosevelt ganhou seis mil dólares porra seis mil dólares em reais dá uns setecentos e vinte mil reais é dinheiro pra cacete então tá aí eu acho que o prêmio deve ser o mesmo pros meninos não sei mas seis mil dólares é na conta da rapaziada aí muito bom esse o Roosevelt dá pra voltar pra cá pra Miami já gastar o dinheiro comprar uns tênis novos hein filho então maravilha tô feliz demais pelo Roosevelt na torcida pelo Patrick no Mundial também e parabéns pra Nathalie Ribeiro pelo campeonato parabéns pra Brandinha por ter porra brigado ali com essas meninas tudo grandona foi muito legal conhecer ver lutar ali o Gabriel Oliveira vi que era um cara duríssimo ficou em terceiro ganhou do Patrick ali na disputa de terceiro lugar foi revelador achei muito legal esse torneio esse evento apesar de ter sido muito pouco divulgado não sei se muita gente assistiu mas foi muito e foi numa sexta-feira à noite mas legal demais o tatame tava bom dentro do aeroporto achei muito bacana facilita a vida imagina você chegar no aeroporto lutar podia sair dali pegar o voo e ir embora rapidinho come ali mesmo vai embora chega luta e vai embora olha que maneiro a ideia é boa pra fazer evento no aeroporto tá aí não é má ideia não e mais o que? o que que faltou falar? acho que nada né? Roosevelt assassino na chave de pé é mais o que? o negócio do fone do hino falei tudo que eu tinha que falar eu acho é isso aí se você tiver algum comentário manda aí pra mim mostra aí vamos trocando ideia vamos falando desse desse evento e é isso rapaziada fique com Deus aí vamos comentando e a gente troca uma ideia abraço valeu